Três vezes Jó abre a boca para falar, eu verei a Deus. Jó, em outras palavras, está querendo dizer, eu tinha um conhecimento de Deus, mas depois de tudo que eu estou passando, eu vou para um nível novo. Eu agora não quero mais saber só de palavras, eu quero ver ele. 2020, seus olhos se abrirão para ver o Senhor de uma forma nova, para ver o Senhor de uma forma diferente. Você vai contemplar o como nunca contemplou em toda a sua vida. Quando você crê, quando você fala, quando você profetiza, as coisas do mundo espiritual já começam a acontecer. É o ano da tua virada, da tua casa, da tua vida. Aleluia! Da tua saúde, do teu corpo, em todos os aspectos da tua vida, será o ano da tua virada! Os números do coronavírus mostram... A mesma voz que disse para você, você vai morrer, ela já foi sepultada. Porque a voz do Senhor está dizendo, vou virar tua vida. Nenhuma das vozes mundiais, nenhum problema, nenhuma situação de pânico, nada no mundo pode calar a voz do Deus Todo-Poderoso. Você também pode, no momento de tribulação, no momento de problemas, no momento de dificuldades, você também pode ouvir a voz de Jesus dizendo para você, tem bom ânimo. Aquela voz da tempestade era a voz que queria tirar a palavra que Jesus liberou para que eles fossem para um novo nível. Tempestade tem voz. Tempestade tem voz. A crise tem voz. A pandemia tem voz. Coronavírus tem voz. Toda a praga do inferno tem voz. A voz é sempre a mesma. São vozes para nos inibir. São vozes para nos tirar coragem. São vozes para acabar com a nossa fé. São vozes para nos diminuir. São vozes para nos entristecer. São vozes para tirar a esperança do teu de nós. São vozes para dizer que tu não tem futuro nenhum. Vai morrer por aqui mesmo. São vozes enganadoras. Vozes do inferno. Vozes do diabo. Mas nessa noite toda a voz da tempestade você vai ter que declarar em nome de Jesus com a autoridade do nome de Jesus você vai declarar nessa noite vozes de tempestade em mudar. A igreja não vai parar. A igreja não para. Nós estamos aí juntinho com você. Para nós é um privilégio muito grande podermos realmente provar de um momento novo como igreja. Você está aí na sua casa. Nós estamos dentro aí da sua casa junto com você junto com a presença de Deus fazendo coisas maravilhosas na sua vida. Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Olha, nós estamos orando para que cada casa haja um grande avivamento nesse tempo. A igreja não vai parar. E já já nós vamos estar juntos de novo para celebrar nesse lugar a vitória de Jesus Cristo. É nos momentos difíceis que a melhor parte da nossa vida aparece. O ouro que está dentro de nós aparece. Que igreja linda. Que igreja forte. Uma igreja que permanece. e nós estamos super felizes com isso. Quem diria que nós completaríamos 29 anos de existência da comunidade do Senhor só aqui nesse lugar de máscara depois da pandemia ou melhor no meio da pandemia mas a pandemia coronavírus as pragas nada para a igreja do meu vivo. Estamos aqui celebrando. Olha, está sendo uma bênção. E até o final do ano tem muita coisa ainda para acontecer. Prepare-se porque Deus move com aquele que se move. Deus está morrendo na tua vida. A igreja não pode parar. Vamos em frente, gente. Deus te abençoe. Deus está dando a revelação sonhos do que Ele quer para 2021. Eu não vou andar de acordo como o mundo quer. Eu não vou andar de acordo como o diabo quer e as notícias querem. eu vou andar de acordo como a boca de Deus falar. Eu vou andar no que Ele diz. Você também é assim. Vamos caminhar dessa maneira. O ano de 2021 é o ano de boas novas. O ano de boas novas. O ano de boas novas. Boas novas. gente, sobre você, sobre tua casa, sobre tua família. O ano de boas novas. Boas novas vai marcar a tua vida, vai marcar tua casa, vai marcar o teu chamado, vai marcar o teu ministério. Esse é o ano que Deus coloca diante de nós. O ano de boas novas. doo. O ano de boas Obrigado.